Fala galera, aqui é a Tulane Dara da Universo Preto e hoje nós vamos entrar no mundo do futebol e falar de uma jogadora que vem quebrando recordes por aí. Vem comigo conhecer a história da Grande Formiga. Miraildes Maciel Mota nasceu no dia 3 de março de 1978 em Salvador, Bahia. Filha de Celeste Maciel Mota, Formiga sempre encarou barreiras em sua vida, principalmente quando se tratava de futebol. Ela era a única mulher de 5 filhos e sua paixão por futebol não era muito admirada pelos seus irmãos. Quando tinha apenas 7 anos, Formiga viu seu irmão ganhar uma bola de futebol enquanto ela ganhava uma boneca. Não satisfeita e muito chateada, ela arrancou a cabeça da boneca e usou como bola para chutar e para se divertir. Já desde pequena, Formiga vinha mostrando que ninguém ia tirar essa paixão de futebol dela e olha que muitos tentaram. Um dos seus irmãos detestava o fato da sua irmã jogar bola, principalmente quando era no meio de outros meninos. Formiga apanhava muito do irmão por isso, mas nem assim ela desistiu. A sua mãe era então o seu porto seguro e incentivava a filha de todas as formas que ela podia. Era sua mãe que dava o dinheiro para sua filha ir de ônibus até a escolinha de futebol. Algo que rendeu fruto, já que aos 12 anos, Formiga ingressa oficialmente no mundo do futebol. Inicialmente, Formiga começou no futsal, mas logo em seguida ela foi para o futebol, no qual foi revelação do campeonato baiano. Não satisfeita, aos 15 anos ela se torna a revelação do brasileiro e aos 16 foi convocada para jogar na seleção. Lugar do qual nunca mais saiu. Formiga passou por diversos clubes brasileiros e internacionais. Ela foi jogadora do São Paulo, Portuguesa, Santos, New Jersey, Jersey Sky Blue, Chicago Red Stars e Paris Saint-Germain, no qual joga até hoje. Essa mulher de ouro também participou de seis Olimpíadas e sete Copas do Mundo. No total, ela coleciona duas medalhas olímpicas de prata e uma de bronze e ouro conquistadas nos mundiais. Além de prêmios e medalhas, Formiga também coleciona muitos recordes. Em 2019, aos 41 anos, ela se tornou a jogadora mais velha em entrar em campo numa Copa do Mundo feminina. E é a atleta, entre homens e mulheres, que mais jogou Copas no mundo. E vocês acharam que era só isso? Calma que tem mais. Formiga é a jogadora mais velha a marcar um gol na Copa do Mundo. É a única jogadora de futebol a participar de seis Olimpíadas e também a maior com o número de jogos pela seleção brasileira, entre homens e mulheres. Chegando a mais de 150 partidas. E vocês aí achando que Cristiano Ronaldo era uma máquina, né? Formiga é uma jogadora tão excepcional que até hoje não houve geração no futebol feminino brasileiro em que ela não estivesse presente. Não é à toa que ela quebra inúmeros recordes em todo o mundo e serve como inspiração para várias mulheres que querem jogar futebol. Chegar onde ela chegou não foi fácil, até porque não podemos esquecer que durante muitos anos o futebol foi proibido para as mulheres. Isso rendeu drásticas consequências para as mulheres que ainda hoje querem ingressar no futebol. Até porque, como vocês sabem, há muitas pessoas no mundo que acham que futebol não é coisa para mulher. Mas temos aí a nossa grande formiga para provar que isso não é nem um pouco de verdade. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Como vocês podem perceber, estamos num cenário novo. Eu espero que em breve ele esteja cheio de coisinhas bonitinhas aqui para decorar. É isso, galera. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até porque temos vídeos toda semana. Um beijo, galera, e até a próxima.